Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um videozinho pra vocês E tamo aí com mais um videozinho, mais um videozinho diferente, onde eu trouxe meus amigos pra jogar E trouxemos duas partidas muito legais pra vocês, tá bom? A gente tentou uma build diferente, e a gente vai com essa build aqui, tá bom? Basicamente é a build do For The People, sou guarda em Brickboot na cidade Vou resumir pra vocês, basicamente vai ser um combo, vai ser uma junção isso aqui Vai ser assim, o For The People, quando a gente tá curado, a gente pode levantar alguém do chão instantaneamente Boom, já cura o cara diretão, tá ligado? E aí a gente fica machucado, e o cara, ele também, ele só levanta, tá ligado? Se ele tiver com o Soul Guard, ele vai levantar e vai poder tomar um hit, e não vai cair, certo? Por alguns segundos por causa do Soul Guard E tamo com um Brickboot pra poder levantar do chão sozinho, tá ligado? Porém, quando o Soul Guard tá com, ou que ele tá com algum perk de feitiço Você pode levantar com o Soul Guard independente, vale todas as vezes que você quiser, tá ligado? Então a nossa estratégia foi, vários que eles usam arruinar, tá ligado? Então a gente usou o Soul Guard e não destruiu arruinar Então a gente podia levantar o tanto de vezes que a gente queria do chão É muito forte isso, mano E tamo com tenacidade pra conseguir rastejar mais rápido no chão E a gente pode, enquanto se rasteja, pode ficar se curando Então basicamente, velho, isso aqui vai ser insano, tá bom? Isso aqui foi maravilhoso, velho E também vamos com uma chavezinha, tá bom? Pra primeira partida eu levei uma chavezinha e, meu Deus do céu O que que foi aquilo? Trouxe duas partidas muito boas pra vocês E vocês vão gostar muito, mano Então é isso, gente Bora pras partidas Relembrando Nossa estratégia pra essa partida Tô levando chave Vou ter oferenda da hatch na cena cheque Daí eu vou cair em cima da hatch Vocês vão me curar com for the people Eu vou tomar um hit pro killer Vou abrir a hatch e vai geral fugir Meu, mano do céu Finge que o killer não vai fechar a hatch Ele vai fechando É, vai muito fechando Não, finge Eu acho melhor em três só e um não confirmando Não, eu tô zoando Mas tipo assim, isso aí seria só numa situação muito extrema, entendeu? Sim Mas se der certo ia ser legal Essa é, alguém fica segurando o killer Empurra o killer assim pra fora Fecha a porta da cheque O que que é isso? O que, bora lá? Eu até esqueci de... Que coisa esquisita É uma... é um Legion É um Legion, o Legion tá comigo Puxei e Chase com ele Ok, bora lá Ok, bora lá Ele ligou o poder Vai comigo Vai querer machucar todo mundo Eu vou... Eu vou correr pra longe Vamos correr pra muito longe Ele tá vindo aqui no top Não vai chegar nunca aqui Tá bom Eu larguei sem querer Eu larguei, eu larguei Ele tá vindo aqui Não, ele não vai chegar nunca Tô gravando Não, ele não vai chegar em mim nunca É Meu Deus do nada Eu tô gravando Nossa, não ia atrapalhar a gravação Ele tá em mim, ele tá em mim Ele tem arruinando ainda Não, tá em mim não Ele vazou, ele vazou Vamos fazer gen Ruxa gen nesse cara, velho Ruxa gen Ruxa gen nesse pipo Eu quero nós quatro com cinco gen feitas E abrindo hatch, hein Esse que eu quero Se for esse vídeo vai ter só uma partida Porque isso vai ser histórico Meu amigo Preciso focar uma partida só nesse vídeo Um vídeo só nessa partida, quer dizer Falei errado Ele tá bem no meio do mapa Arruinar? Ele tem a arruinar? Nossa, que delícia Que delícia Não faz arruinar não Deixa eu arruinar quietinho Vamos fazer gen Tô nem aí Vamos fazer gen Deixa eu ser enfeitiçado Eu não fui ainda não Solta aí E por aqui? Solta aí Pronto, graças a Deus Vamos curar o boquete Tô enfeitiçado Não tava ainda não Ih, tá no luboga Tá no luboga Ah, então faz Eu vou salvar o Lutoba Faz o gerador aí Vocês tão enfeitiçado? Eu tô Eu não tô não Então vai, solta Não, eu não tô mais aí Ah, eu tô com o gerador aqui Aqui Pronto Agora eu tô Agora eu tô Tá, tô no luboga Tô no luboga Luboga lupa demais O moleque é um deus desse jogo É toque ou é só levanta se tiver o ícone ali? Não, acho que só levanta se tiver o ícone, viu? Jura? Tem que ter o ícone, né? Eu acho que sim Depende É, eu acho que tem aí ativo O porco que ficou coloridinho ali do lado Caraca, meu jogo travou, viu? A travada que ele dá Que doideira, irmão Luboga, você não vai cair, né? Nossa, tomou na xirimpapa dele Eu acho que ele não vai cair nunca É, esse mapa é muito forte, velho Dependendo ele vem em mim Não, ele vem em mim não Tá suave, tá suave Tá no luboga ainda Tá no luboga Você pode ver quando eu usar esse palito e cair É que eu te rio, hein? Você confia em mim? Eu vim pra two-wall aqui, ó Eu nem vi Ah, perfeito, é isso aí, mano Pulou pra two-wall Ele pulou a janela Eu vou te dar a cauda Eu vou te dar a cauda, Chase Pulou de novo, Luboga Agora eu já te curo aqui, ó Pronto, toma o tranca-hit Acabou Ué? Ah, o Luboga não tem som-guarde! Meu Deus! O Luboga não tem som-guarde, velho Eu esqueci Eu vou aí, eu vou aí Eu esqueci completamente, Lupitas Caralho, até o Lupitas esqueceu que não tem som-guarde Ele tá comigo, ele tá comigo Que isso? Nossa! Toma! Vazei, vazei, vazei Tô bem, tô bem Tô tranquilo Tô correndinho, tô correndinho Acho que ele vai sair de mim agora Vai, vou fazer gen Vou fazer gen aqui em cima Ou não? Eu tô broken ainda Ele vai te bater Ele te bateu Cuidado aí, hein? Opa, mas a Lalaia é muito eficiente Foi a Lalaia mesmo? Foi! Ah, ufa Toma aí, toma aí Ah, eu tô vendo a Lalaia daqui Deixa que eu levanto, eu levanto Segura aí Ah, ele vai fazer biulho? Não, ele vai botar no Lolo Toma, tomo, tomo Finge que vai salvar pra ele em você Ah, ele tá bom Vem bem não, vem bem não Vem bem não, vem bem não Tá Você levanta aí suave, só ir embora Que ele não te acha Na real, o ideal era eu Não, o Lolo levanta e salva, né? Vou fazer o gen Ah, louco, tá indo me salvando Ok Eu salvo Vai lá Perfeito, nice Só corre agora Você pode tankar um hit Mas agora acho que já acabou o Soul Guard Ah, acabou Ok, eu vou acabar o gen daqui de cima Acabei Só levanta aí de novo Agora ele vai achar que você não vai levantar Mano, muito pouca gente sabe desse bagulho do Soul Guard Tipo, muito pouca gente mesmo Eu vou ficar fazendo gen aqui Acho melhor que não postar esse vídeo não Eu vou manter nosso seguro Ah É verdade, eu entendi, eu entendi Pronto, o Lolo já vai levantar suave Tão com um hit pra Lalai? Não vai dar, né? É, tá suave Falta um gen, mano Um gen Tá aqui, tá no meio, aqui, tá na metade Ah, é verdade Ele vem em mim Eu vou cair, eu vou cair, Lalai Pulei Tô tentando me curar aqui Ah, véi, não tem como eu fugir disso aí não, impossível Sai, de break, tá em você, tá em você Acabamos aqui Tá, beleza Perfeito Tá, eu tô no breakable, eu tô no breakable, é isso Tô indo embora Beleza Provavelmente ele vai me pegar agora Tá, tá suave, não tem problema Eu queria muito levantar na cara dele, véi Eu queria muito ir a esse tempo Ah, deu tempo Tá comigo, tá comigo Ok, me cura aí, me cura aí, Lalai Me cura aí Ela vai levantar sozinha Ah, agora é só ir pra hatch É só ir pra check É só ir pra check Não, não tem mais Eu achei que tinha parado Não, meu Deus Calma, calma Ei, tomou catch Tá, Lalai, levanta Levanta, mo Calma Ah, opa, opa Corre Boa Tô curada A gente tem, a gente tem fardepipo Quer dizer, eu tenho fardepipo Ele tá esperando o meu salvagem Ele tá esperando o salvagem Meu Deus Aí, levanta, levanta Vem pra check Vem pra check Vem pra check Vem pra check Meu Deus Tô vendo só um voz sair pela... Não, não vai, não vai Vamos segurar tudo Relaxa Ela é o primeiro gancho dela ainda Tá suave Vamos lá Eu confio A gente sai correndo pra check, hein Sai correndo Ó Ó Lutoba Não Lolo Você se mata pra salvar ela Ele vai te derrubar Eu te curo Você toma um hit A gente corre pra check Tá bom Tu toma um hit e salva ela A não ser que ele não campere Ele vem me bater A red não tá aqui, velho A red não tá na check Não tá na check? Não Como não? Então tem que procurar Tem que procurar Tem que procurar Não tá no prédio principal? Não, tá no prédio principal Tá no prédio principal Tá botando em mim Tá botando em mim Tá comigo Vai salvar, vai salvar A red tá na casa Eu não fui pro gancho ainda Então eu tô suave Deve tá lá naquele cantinho Alô Que eu vou procurar Aqui, tô aqui Ouviu, Leonardo? Oi A red tá na casa Isso aqui é pra cair No prédio principal Ah, tá Ela deu o red Não, achei Ah, tá Entendi É pra cair no base, mano Eu vou cair Porque aqui acabou Meu looping Então eu vou cair aqui É melhor ir lá, Lolo Eu tô com medo Nossa, é cura Tô correndo pra check Tô correndo pra check Tô na check Tô na check Tô vazando pra check Oiê Tá longe Amigo Vem me salvar Você levanta sozinho Você sabe que você levanta Amigo, mas ele vai me pegar, amigo Ele tá em pé Tô aqui, eu já tô aqui Galera Quero que eu der aquela red Eu vou dropar check agora Vou dropar check agora A red tá numa juggledinha No canto do mapa Ela aqui Tava me salvando Caraca, tá lá Tá, ligou o poder Ligou o poder Alguém vem Alguém vem, alguém vem me salvar Vai, vai me acertar Tá, cadê, cadê Onde é que tá essa pêmbra Eu não lembro Já que eu te salvei É pra aí, é pra aí É pra cá, é pra cá Tenta do mapa Onde a gente nasceu Abri, abri Bora, 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 bora Entra, entra, entra Não, Lolae Entra, Lolae Entra, Lolae Entra 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 Ele fechou a hatch Ele fechou Mas deu bom de qualquer forma Nossa, na frente da porta Achei aqui, velho Olha Carai, você tá maluco O que foi isso? Aí sim Meu Deus, gente GG Meu Deus Hot Hot O nome do cara Carai, deu muito bom, velho O que que ele fala? Eu não falei nada, minha parceira Eu ainda vou saber Ok, bora lá Ai, minha garganta Grandão Bora lá, velho Eu já tô rushando a gente aqui Não tô nem aí Sentimento grandão aqui Que a gente vai ganhar, hein Sentimento grandão? Eu confio Essa aqui tem que dar certo É o seguinte Killer Time Chase com alguém O cara tomou hit Já sai correndo alguém Pra quando ele cair levantar É isso Não tem erro Ih, tô sentindo um cheiro de Billy Não É Oni Não, é Doctor Caramba Doctor, é Doctor Quer dizer A pessoa tem 6 mil horas de jogo Mas, mentira Ele batendo no feno É verdade A música é nova Eu concordo Tá comigo, tá comigo, tá comigo É, eu dei aquele truquezinho nele Eita, ele dá a volta por trás Tá aí mole Subiu na janela Nossa, tomei entre a fogueira, velho Tomei entre a fogueira Tô na check, tô na check Ih, caralho Vou sair da check Vou sair da check Pra não atrapalhar o gen aí Ah, mas... Ah, ok A cabada tá suave Que isso Não tem a necessidade Não tem a necessidade Não tem a necessidade Me rila, vamos se curar Vai Que ele tá vendo aqui Ele tá vendo aqui Ele tá vendo aqui Ele tá vendo aqui Ele tá perto Quem vai cair, gente Vou dar a volta aqui por trás Pra não gastar aquela palestra Que é muito boa Aí, vou cair, vou cair Eu, eu Não tem nem como salvar o loboga De frente pra ti, ó Vai Pegou de frente pra mim? Nada Ah, meu Meu Vocês precisam entrar em acordo Ah, era óbvio que ele ia pegar pra parede Não tem nem como Ele tá vindo em mim Ele vai ficar em mim, provavelmente Ok, tá suave Ele vai pular, provavelmente Eu vou cortar aqui por fora E vou pegar a T-Wall ali agora Ah, não Ele deu a volta por ali Aí, não tem o que fazer Ok, eu não pulei Eu não pulei Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Tô vazando Tô vazando Alguém me cura Eu preciso de heal Será que ele volta? Não, ele vai voltar Ele vai voltar Eu vou pegar Ah, eu vou pegar Ah, não Ele ficou em você Então, eu vou pegar Vou pegar só o gerador aqui mesmo Ah Vou pegar só Pequeno imprevisto aqui Me cura aqui, Bibas Pegou Cadê o boquete? Pegou, pegou Pegou Ai, que droga Nossa É aí que a gente tá pecando Ah, não É aí que tamo pecando Não, que isso É, pois é É que é pecando Pecando, pecando Será que ele vem em mim Ou ele vai camperar? Ou ele é um camperzinho de primeira? Ai Eita, vai tomar uma pinhoba Ferro Vai tomar eu? Não, você é o loop pinhoba Ah tá Tem só a pinhoba, entendeu? Sim Ele não vem em mim Vou salvar, vou salvar Salvei lá lá e agora eu vou no lolete Não cai ainda não, não cai ainda não Não permito cair Eita, pêmbro O cara tá subestimando a hitbox, mano Tá dando a hit no ar, mano Entendi Entendi esse molquizinho dele Tô aqui, tô aqui Se cair eu levanto Se cair eu levanto Não tem como Ah, eu tenho coisa, mano Ah, é Ele não tá mais no lolete, véi Impressionante Ah, se cair então salvo na lanterna Tô nem aí Faz o jeito, amigo Faz o jeito Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Leonardo, por que que você não tá lá com o loopinha? Porque o lololou falou pra eu curar ele, querido Eu sou um só, entendeu? Mas então eu já tô aqui pra curar Pronto Ah, tá tudo bem Deu tudo certo Lotoba não cai não Lotoba não cai assim não Não Tu caiu agora Vai tomar esse hit Tá na palha Era pra você ter caído na palha Eu vou ficar aqui paradinho Ele não vai me ver Easy peasy, Lemons quiz Ué Ele tem lightborne Ele tem lightborne, mano Parece Ah, é Ele tem lightborne Eu achei muito estranho Que ele ficou me olhando E mesmo assim Falando sim pra ti ainda Ainda faz aquele barulhinho Como se tivesse Como se tivesse cegando Eu falei, ué Que estranho Ah, mas eu não tenho pra onde ir Vou pegar, vou pegar too old Vou pegar too old Tá suave Não, pode salvar Bom que ele ri Dá pra saber o que ele vai fazer Ok Vou tomar esse hit Nossa senhora Que mentira, velho Meu Deus Toma Tá comigo Tá comigo, tá comigo ainda Tá comigo Tá dando mais choque Mais e mais choques Tá comigo Agora eu vou pegar outra pallet Vou pegar a pallet Daqui da frente Tô saindo, tô saindo, tô saindo Vazei Faz gem Faz gem Ok, tá comigo Ok, tá comigo Pulei O que que você tá? Vou pegar a cheque agora Vou pegar a cheque Ele saiu de mim Ah, esse deu bom, deu bom Tomei Meu Deus Tô bem Tô tranquilo Tá comigo Eu não sei mais onde ele tá Mas não sei onde ele tá Mas não sei onde ele tá Mas não sei onde ele tá Meu Deus Caralho O cara tem um Caralho O cara tem uma vara de pesca, mano O cara tem uma vassoura, velho Caralho Você tá doido, velho Mas tá bom É só acabar o gem Acabei Ô, eu não imaginava que ia pegar Porque eu tava mais Nunca Mano Esse foi doideira Caralho O Hit tá roubado Mas sabe quando é É mais roubado Do que o roubado, velho Assaltado Eu fui assaltado, amigo Eu fui sequestrado Alguém tá aí Ela tá aqui Só que Ele tá com ela Pode vir me salvar aqui Isso Lupa na frente do gancho Porque não Dá pra você esperar Olha Toma a minha porrada Que malcriação Ah, fiquei pito Ele saiu daqui Ah, só me cura então Vai Tô mais vermelho que um bagulho vermelho Ah, agora me cura Agora já era Agora me cura Tá todo mundo curado? Tá Tá, tá só É o segundo dela ainda Vou sair do level 3 E vou indo lá Ih, eu vou pro Bazeman Ah, não Bazeman não Alguém tem que descer Sem ele ver Tem que descer junto Meu Deus Bazeman não dá Tá, eu vou tentar abrir outra porta Cadê a outra porta? Ai, gritei Ele me viu É, só que Obviamente ele vai Eu vou salvar então Ele veio em mim, velho Não, não tá comigo Ele voltou Ah, eu vou salvar a Laila aqui Se ela cair Eu levanto no Far the People Bora, bora, bora Bora, bora Bora, corre, corre Meu Deus, deu bom Ele saiu daqui Cadê você? Cadê você, lutador Tá, tá, tá Ele tá voltando aqui Eu vou tentar correr com ele aqui agora Ele vai ficar em mim aqui agora Lá, lá, lá Tá comigo, tá comigo Ele vai querer ficar em mim Com licença Toma Onde é que tá a porta? Ah, esqueci do Lightborne Onde é que tá a porta? Gente, é Aqui na reta Ah tá, já achei, já achei Vem a chave A chave é verdade Onde é que nasceu a hatch? A hatch tá aqui O Rei Leão Tá vendo o Rei Leão? Rei Leão? Tá, vou subir aí Vou subir aí É, é o Rei Leão que tá aí Não, tá do lado Você vai ver lá de cima Ele tem que quebrar essa palha, Tieta Não, calma, calma, calma Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Calma aí, calma aí Calma aí Ai meu Deus Tá vendo? Tá aqui, ó Eu? Você tá ganhando? Calma, calma Abrião Toma, tô correndo Tô correndo aí, tô correndo aí Tô correndo aí Vai, bora, bora Vai lá, vai lá Abri, vai lá Abri, vai lá Abri Tô quentando o portão Bora, bora Vai, vai Vai lá, pode ir Cadê ele? Ele não foi aqui não? Ah, ele tá ali GG, velho Agora, essa foi boa Caralho Olha, Leandro Não teve nem o que fazer GG, velho Pô, é sujeira O gerador já tava tudo pronto O portão já tava aberto É Pura sujeira Pura sujeira, amigo Acontece, amigo Acontece Fazer o que? É a vida Acontece GG, velho Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Tá bom? Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês No próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost